Boa noite, obrigado pela presença, eu sou o Gustavo Araújo, vou falar para vocês da Footnext. Bom, primeiro Footnext. Primeiro um pouquinho de mim, eu sou formado em Ciências Sociais, Economia, fiz mestrado e doutorado em Ciência Política, hoje dou aula em Universidade. Sempre tive uma grande paixão por esportes e me apaixonei no meu percurso pela análise de dados e o sonho é a minha vida, unir essas duas coisas e quero trabalhar então com a análise de dados, de Big Data no futebol. Começando no futebol e partindo depois para outros esportes. A análise de dados, principalmente de Big Data, vem crescendo, ganhando importância nos últimos anos em diversos setores, já é feito no esporte, no beisebol, nos Estados Unidos, em outros esportes americanos. No futebol é uma coisa que ainda tinha, está no início e em especial aqui no Brasil. Nós na Footnext já temos um banco de dados com mais de 25 milhões de ações de jogo em mais de 30 campeonatos espalhados pelo mundo e a gente pretende trabalhar com modelos próprios em cima desses dados para criar apoio, para dar apoio às decisões de gestão ou de performance mesmo de clubes e a gente vai construir uma ferramenta também de prospecção de jogadores baseado na análise de dados. A análise de dados hoje é feita muito ainda em cima de estatística descritiva e de correlações. A gente acredita que a gente precisa ir além disso. E um exemplo é que quando a gente trata de algumas partidas, geralmente os técnicos ou mesmo os analistas citam várias estatísticas sobre o jogo e eu vou dar um exemplo. É um time A contra o time B. O time A teve 14 finalizações, o time B teve 18. A posse de bola foi 48% do time A, 52% do time B. O time B acertou mais passes também, 86% do time A, 84%. Fez mais cruzamentos, 20x6%, mais escanteio, 7x5%. E esse jogo é Brasil e Alemanha, o 7x1%, e o time B é o Brasil. Então, só apresentar os dados e ficar na estatística descritiva e na correlação pode não ser suficiente. Nós temos o primeiro modelo que a gente desenvolveu, um modelo de probabilidade de gols, ele mostra que nesse jogo a Alemanha teve um volume de 3,9 gols esperados, enquanto o Brasil teve 1,8. O que mostra é que, apesar do Brasil ter dominado algumas dessas estatísticas que são apontadas como talvez as mais importantes, a Alemanha ainda assim teve um desempenho, pelo menos nos esquisitos que nós julgamos que são importantes, melhor. É isso que a gente pretende fazer. A equipe, além de mim, tem um programador, um contador e um advogado e a gente tem um parceiro que é ex-atleta de futebol e que tem networking no meio. É isso, obrigado. Foi super legal. Eu sou professor universitário, então venho do meio acadêmico, sempre fui mais de contemplação do que ação e aqui eu tive a oportunidade de observar o negócio e de motivar para a ação. O programa foi sensacional, me fez refletir muito e hoje eu estou muito mais próximo de ter um negócio efetivamente do que eu estava no início. O PediMentro é um programa mais voltado para os projetos que estão em uma fase muito inicial. A gente fala muito da parte de problema-solução, então a gente começa a focar muito os empreendedores a olharem muito mais para o aspecto do problema, a entender todas as restrições, todos os limites que definem esse problema, para depois que eles tiverem um entendimento complexo fazerem um reenquadramento das hipóteses de soluções que eles tinham. O pessoal evoluiu bastante, eles chegaram com muitas ideias pré-definidas. A gente percebeu que eles evoluíram porque eles começaram a mudar a proposta de valor do negócio deles ao longo do processo. Então eu acredito que tenha sido bastante rico nesse desenvolvimento deles num período bastante curto, foram cinco semanas. Então agora eles tendo uma visão um pouco mais completa, a gente fala muito para eles saírem, é um termo que a gente fala de sair do prédio e ir para o mercado para fazer essas verificações. Então agora eles têm uma visão completa do plano de negócio deles de uma forma muito holística, mas tudo aquilo lá são hipóteses. Então a gente orienta agora os empreendedores a irem para o mercado, validar cada um dos pontos, para aí assim eles começarem a ter esses novos ciclos de interações. E aí E aí E aí E aí E aí E aí